Orar costuma fazer bem Iluminados pelo Cristo ressuscitado no amanhecer deste domingo, dia 9 de junho, é o dia de São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Iniciemos esta oração da manhã, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. E assim, unidos, ouçamos o Evangelho deste domingo. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente, que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beuzebú, e que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. No evangelho, os mestres da lei, eles acusam Jesus de realizar tudo o que faz, inclusive expulsão de demônios, porque ele é um demônio. Eles consideravam então a existência de uma hierarquia entre os demônios, sendo que Beuzebú, este era provavelmente significado o príncipe Baal, por isso o nome Beuzebú, este lhe era atribuído um certo poder. Assim, Jesus estaria expulsando os outros demônios que eram mais fracos que Beuzebú. E então, Jesus só poderia fazer aquilo porque ele era um demônio. Esta é uma acusação muito grave. Os mestres da lei não têm consciência. Jesus é o próprio Deus no meio deles. E por isso ele expulsa os demônios, porque ele é forte o suficiente, porque ele veio para vencer o demônio e não porque ele é um demônio. E assim, continua o evangelho a falar do pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Não é que seja um pecado em específico do qual nada possa perdoar, porque nós sabemos, há misericórdia de Deus. Quando um coração arrependido se aproxima, todos os pecados são perdoados, quando há verdadeiro arrependimento. Mas aqui o pecado contra o Espírito Santo é aquele em que a pessoa, ela permanece no pecado, não quer sair dele e não quer se arrepender dele. A pessoa quer o pecado, ela não quer o perdão. E então Deus respeita a liberdade daquele que não quer ser perdoado. Diante disto, um pecado desse não tem perdão. Não tem porque a pessoa não aceita o perdão, não tem arrependimento, não se reconhece pecadora diante dessa circunstância. Por isso, é um pecado chamado contra o Espírito Santo, porque a pessoa não aceita a misericórdia dada por Deus através da ação do próprio Espírito Santo. Que Deus nos livre de vivermos assim, que nós tenhamos um coração aberto à graça e ao poder de Deus, mergulhado sempre na sua infinita misericórdia. E saibamos reconhecer, Jesus é Deus, Ele é forte o suficiente e venceu o demônio. Vamos com você rezar as orações deste dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Neste domingo, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado o dia a você e sua família. Abençoa, Senhoras, Famílias. Amém.